Se você puder, se houver condições, coloque-se de joelhos aí agora, pegue o copo com água e vamos invocar o nome do Senhor, vamos falar com Ele, vamos rasgar a alma diante do trono da graça, em nome do Senhor Jesus. Dezoito horas. Anoitece. Mais um dia de labor vai terminando. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, de joelhos, desde o templo de Salomão, eu peço a Ti por esta pessoa que sabe que precisa Te buscar, ir à Tua casa, obedecer à Tua Palavra, mas fica sempre dando desculpas. Esta pessoa fica esperando algo acontecer. Quando já aconteceram muitas coisas, o Senhor já falou com ele, já mostrou para ela o que ele tem que parar de fazer de errado e o que ele tem que começar a fazer de certo, que é obedecer, confiar em Ti, nas Tuas promessas. Mas ele fica esperando, protelando, postergando uma decisão que já deveria ter sido tomada há anos atrás, há meses atrás, há semanas atrás. Mas diante do que foi falado, dos casos verídicos aqui exibidos, agora, 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 ele não vai mais ficar apenas assistindo este programa, os casos verídicos. Não vai ficar apenas orando comigo, mas ele vai Te buscar, ele irá à Tua casa, ele vai Te conhecer e a Sua vida vai ser transformada. Meu Deus, eu desafio agora esta pessoa viciada, desenganada, endividado, abandonada, que se Ele te buscar, se entregar a Ti, se a Sua vida não for transformada, então eu deixarei de pregar o Evangelho. Eu falo contigo, meu Pai, em favor desta pessoa que está desesperada, desta pessoa que diz, Deus, me dá um sinal, fale, meu amigo, agora o sinal que você precisa, que você quer de Deus, na sua saúde, na sua família, ou na sua vida econômica, ou na sua vida espiritual, pois Deus, o Senhor, ressuscitou Jesus dentre os mortos, e por isso eu declaro esta água consagrada, como símbolo do Espírito Santo, para purificar, lavar, o íntimo ser, desta pessoa, para que o mesmo seja cheio do Teu Espírito, neste domingo, para que ele seja cheio, do Teu Espírito. em nome de Jesus, declara esta água abençoada, beba, meu amigo, e receba a resposta de Deus, a sua oração, a nossa oração. coloque a mão sobre a dor, o tumor, se você traz uma perturbação psicológica, emocional, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga, todo mal, seia. Respire profundo, entregue-se àquele que livrou você da morte, para que você o conheça, e o sirva, com a vida nova, e ele seja cheio do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê e concorda, diga, Amém. Você recebeu milagres e livramentos, o batismo com o Espírito Santo, ou se fortaleceu na fé, através dessa oração? Conte-nos sua experiência nos comentários, e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares. Amém. Amém.